O que que era o YouTube pra você? Por exemplo, pra mim, eu falei Ah, você é o YouTube, era mostrar as suas coisas Era, era mostrar que eu sei fazer um monte de coisa bem feita, tá ligado? Foda Assim, hoje eu sei fazer um monte de coisa bem feita Na época eu achava que eu sabia fazer um monte de coisa bem feita Sabia fazer um monte de coisa Mas não era bem feita, tá ligado? Aí depois com o tempo vai ficando melhor, 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 melhor E era isso que eu queria mesmo Eu queria a fama de quem faz as coisas tudo bem feita, tá ligado? Era essa a fama que eu queria, é essa que eu conquistei E tô muito feliz com ela Só que aí também passei do ponto, né? Fui pra Lua já, pra Marte É, então isso não te deixa ser meio paz? Às vezes você quer soltar só um vlog normal, sem corte Então, é por isso que eu tô querendo dar uma parada, mano Dar uma pausa mesmo, assim, na carreira mesmo Sério? Por quê, mano? Porque eu trabalho há muito tempo e eu também... Eu trabalho há muito tempo e aí eu fiquei, tipo, muito famoso Muito, tá ligado? Então, tipo assim, tem coisas que você tem que assimilar mesmo Porque é uma vida muito diferente, pô Tá ligado? É muito diferente Primeiramente você saber que... Que você nunca vai voltar a ser anônimo mais Nunca Já é uma prisão, tá ligado? Porque você fica assim, caralho A mesma prisão que é você pensar Será que eu não vou ficar famoso? Nunca É a mesma de quando você tá famoso demais E fala assim, caralho, nunca mais tem como, tipo, eu ir em tal lugar e... E só ir lá? Não tem Não tem como mais Para as pessoas nós aqui, né? A gente tá... Pô, a galera tá reconhecendo a gente bastante Mas não chega nem ao seu nível O que que é ser bastante famoso, assim, tipo... Mas esse dia agora aconteceu um negócio interessantíssimo Eu achei muito massa porque foi... Foi inédito Mas eu estava caminhando na calçada e... Os interfones começam a falar, assim Os interfones dos prédios Oi, eu sou seu fã! Tô passando Mano, isso é famoso pra caralho! Então, tipo assim... O cara reconhecendo a câmera de segura O que que eu tô fazendo ali na rua? Você tá vendo, pô, na camerinha ali Que eu tô passando ali Isso é um peidaba no meio da rua, velho Vamos filmar mesmo, velho Tá entendendo? Tipo assim... Ótimo, amo o carinho Sensacional Achei isso até interessante porque foi um novo jeito Mas... Você já tinha visto de tudo esse Tudo, sabe como? Sabe como? No avião também Passando por cima, assim, de Goiânia A torre de Goiânia manda um abraço pra mim lá Para Manda Diz pro Indus que a galera sabe Porque, assim, o céu... O céu é como... É como o trânsito na terra, entendeu? Tem suas regras e tem suas paradas Então, meu avião passa... Passa o número de registro do avião Ah, esse avião é do Indus Então... Como o avião só pode transportar o Indus Ele não pode transportar outra pessoa O seu avião não pode ir, tipo... Agora pode, né? Porque tem negócio de táxi aéreo Mas tem que homologar Como eu falei, não é sem lei Tem que fazer tudo direitinho Mas do jeito que ele era Eu não posso falar assim Ô, Ederson, deixa aí com o seu piloto ali Você fala, não, macho, tem que tá dentro Se eu tiver dentro, tudo certo Se eu não tiver, aí já configura como se eu estivesse alugando E eu não sou empresa aérea Então eu não posso tá alugando nada Porque tem que cumprir todas as paradas Que loucura Então ele já sabe Pô, tá passando aqui É o Indus Manda um abraço pro Indus aí Aí eu vou lá Bota o foninho Manda abraço de volta Cara, faz uma piada aí Aérea Isso é muito louco, mano Não, a do interfone É a parada mais absurda Eu achei mais doida a do avião, mano Juro por Deus É, é doideira Isso é um nível Que se o cara não se cuidar Por exemplo, às vezes eu fico tipo Porra, eu já fico com medo Não é achar ruim Porque, por exemplo Isso é percepção Eu mesmo paro e fico pensando o tempo sobre O que eu acho mesmo realmente sobre isso Eu não gosto de ser famoso Não é isso Meu Deus, é ótimo Porque eu só recebo o amor das pessoas Eu digo direto isso Eu só recebo o amor das pessoas E o carinho das pessoas Que é Desde a hora que eu entro aqui Até a hora que eu chego aqui Da hora que eu desço Vai ser com mais pessoas e tudo mais Porque eu sou famoso Se não, ninguém ia me dizer Ah, eu gosto de você Tá ligado? Se não, ninguém ia chegar e me parar no lugar E falar Você é muito legal Tá ligado? Ninguém ia fazer isso Isso só acontece porque eu sou muito conhecido Entendeu? Então, eu curto muito assim Só que tem coisas que a gente tem que entender Assimilar O que fazer com isso, né? Com tudo isso também Será que eu quero ser um cara só muito famoso Que fica aí Não Você não quer ser só famoso? Não, não quero ser só isso Eu quero fazer alguma coisa E eu já Eu gosto de conhecer pessoas E gente que eu sei Que vai me dizer alguma coisa Que preste pra cabeça que eu tenho Entendeu? E aí eu já conversei com um cara Que falou assim também pra mim Cara, o Leonardo DiCaprio Ele ajuda o planeta, mano Tá ligado? Se ele não ajudasse o planeta Ele era o que? Mais um ator foda Só mais um ator foda Como tem muitos ator foda Várias pessoas ganham o Oscar Muitos Tem vários Você precisa pesquisar Quem ganhou o Oscar? Masculino, feminino Inúmeras pessoas Tá ligado? Mas qual deles Pega isso E fala alguma coisa Assim que recebe a estatueta Fala assim É... Alguma coisa que se aproveite Com a pessoa, né? Entendi Tá ligado? Entendeu? Então tipo assim Assimilar direitinho Como fazer as coisas Sem brigar Porque na proporção que eu sou É sempre uma discussão Maior do mundo Tá ligado? Na proporção que eu tenho Então como fazer Pra conversar direitinho Pra entregar direitinho Assim da forma que eu Que eu entrego no meu show Por exemplo A galera adora o jeito Que eu falo no show Ah, nem parece que você muda de tema Eu digo, claro Que eu quero que não pareça mesmo Pra você achar Muito bom Confortável Pra passar uma hora e meia E você fala Oxe, já acabou É, porque não é pra você perceber Não é pra ficar cansativo Então como é que eu faço Como é que eu faço Pra passar uma informação Necessária pro planeta De uma forma legal De uma forma massa Tá ligado? É como eu penso Se eu fizer bem feito Meu filme Tá ligado? E falar nele Das coisas que eu tenho que falar E... Fazer como eu gosto de fazer Que é original mesmo Eu gosto de fazer original Nossa Tipo a placa de rubi Tá ligado? Placa de rubi Peguei dinheiro Só não Sei nem onde é que eu tirei Aquele dinheiro naquela época Caralho E aí tentei fazer Um filmezinho E fiz E ficou legal E agora nós estamos já Tentando fazer outro Tá ligado? Mas nessa Contando os contextos Que a gente quer contar Falando do jeito Que a gente quer falar E bem Já tem a fama Já tem a fama de fazer Isso existe mesmo É que eu tenho uma dúvida Eu quero chegar nesse estado Juro pra você Que você fala Onde você se vê Eu me vejo muito foda Muito foda Sempre me vi Assim desde 2015 Muito rico E fazendo coisas boas Chega um momento Chegou um momento Na sua vida Que tipo assim Que você Se deu Tipo assim Caralho Eu tenho dinheiro Só que o caralho Sou famoso E aí Chega um momento desse Que tipo Você fala assim Tá Eu tenho tudo Tem essa galera Que tá aqui babando Enfim Eu tenho que fazer algo A partir daí Foi que eu comecei A ficar triste Diariamente Eu Eu Cheguei nessa Nessa pergunta Porque essa pergunta É o seguinte É uma pergunta Muito difícil de fazer Porque você encontra As respostas pra ela E quando você encontra As respostas pra ela Você não Você tem que decidir Se você vai mesmo Ou se você não vai Por exemplo Ah eu quero ser uma pessoa boa É difícil ser uma pessoa boa Eu sei É difícil ser uma pessoa boa Não é fácil não Não é fácil Você é visto de várias formas De várias maneiras Você não pode sair Sair do sério Quando alguém te entende errado Te compreende errado Entendeu Então tu tem que ter um Um negócio assim Muito Muito forte na tua cabeça Eu tinha vontade de ser rico Tá ligado Tinha vontade de ser rico Eu não tinha Eu não tinha tanta vontade De ser famoso não Eu queria também ser famoso Eu sempre achei legal Né e tal Eu sempre achei legal E me espelhei Em artistas Muito famosos Eu não sei se Talvez seja por isso Que eu tenha ficado tanto Quem você se esperava Tipo o Michael Jackson Nossa Não fazia sabe como Igual a gente tava fazendo aqui Do Jeff Bezos Nossa é verdade Ficava analisando Então o Michael Jackson Descendo do avião Japão e eu olhando assim O que que o Michael Jackson faz Quando o povo Fica louco por ele Né O que que ele fazia E ficava olhando ali Analisando direitinho E ficava vendo O Michael Jackson Né Fazendo as paradas Então eu achava Aquela vida Legal Tipo assim Nossa o povo gosta dele Caralho o cara só tirou O óculos A mulher desmaiou Nossa o povo gosta Que legal E aí tipo assim O que que eu tava falando De tipo quando você chega Ah tá Beleza Aí eu me esperava É e tal Mas eu tinha mais vontade De ser De ter dinheiro né Tinha mais vontade De ter dinheiro Porque enfim Miserável Quer ter dinheiro Quer ter dinheiro O que que você quer Tá ligado Da sua vida Que eu não tenho Mais preocupação Que eu tinha Eu não quero me preocupar Eu quero ajudar Minha mãe Minha família Era toda briguenta Tá ligado Toda hora brigava O povo E eu sabia Que isso era Dinheiro que faltava Tá ligado Quem é que fica bem Quando não tem nada Por isso que eu entendo A pessoa que vai no meu show E por isso que eu dou A César Que é de César E eles adoram Tá ligado E depois eu vou E o público tá maior Porque eu entendo Tá ligado O cara que não tem Trinta reais Pra ir no show Da pessoa Tipo Eu não tinha Não tinha Eu era daqueles meninos Que vai pra porta da festa Ficou ouvindo a festa Do lado de fora Caralho Só pra vocês Ah a calcinha preta Tá aqui dentro Tá ligado Calypso foi na minha cidade Vai ver Joelma Tá ligado Naquela época Quando a paga Valor manco Porra Era domingo legal Direto Toda hora Faustão Loucura E lá na minha cidade Eu não vi Joelma naquele dia não Mas escutei assim Do ladinho Eu era os meninos Do lado de fora Então eu tinha vontade De ganhar dinheiro Aí beleza Aí eu comecei a ganhar dinheiro E eu já comecei a ganhar dinheiro Do tanto que eu achava Que eu já precisava Eu sabia que dava Pra ficar mais rico Eu sabia que era mais rico Que eu ia ficar Porque na crescente Que eu tava Com certeza eu vou ganhar mais dinheiro Eu ficava pensando Vai triplicar isso aqui Eu vou ganhar mais dinheiro Mas eu já sabia que antes Dava já Tá ligado Já tava de boa E aí foi em 2015 Que eu dei esse estalo Do negócio assim E agora Já foi em 2015 Caralho Em 2015 Que você teve esse estalo Faz tempo Faz tempo Faz tempo 2015 2015 2015 eu parei E eu pensei assim Eu fiz um show Aracaju E o cara falou assim Tu vai querer levar algum dinheiro Assim contigo mesmo Aí eu Eu sempre trabalhei Mas quase nunca Sem saber quanto é que eu ganhei Até hoje é assim Pra falar a verdade Tá aqui Dona Débora Que não me deixa emitir É uma vez ou outra Que eu pergunto E eu tenho quanto É ou não é Não me deixa emitir Eu mando uma mensagem E quanto é que eu tenho E é o que Quanto é Soma aí as coisas Eu não sei Porque eu trabalho Querendo fazer o trabalho Tá ligado Eu acho legal E adoro ganhar dinheiro Logicamente Eu adoro ser valorizado Ser pago o tanto Que eu mereço ser pago Entendeu Marca Não vai entender errado E querer mandar açaí pra mim Uma pizza E querer que eu poste Não é assim Tá bom Tem que pagar E aí tipo assim É tem direitinho Eu sei o meu valor Tanto que as negociações Eu participo às vezes também Pra falar assim Não eu não quero esse tanto não Eu quero desse tanto aqui Porque eu tô achando Que esse cara aqui Tá muito mal encarado Pra cima de mim E se ele quiser é tanto Tá ligado Então tipo assim Tem essa parada Pessoal mesmo Mas aí ele falou lá Ah é Leva lá o dinheiro Então eu falei Tá vou levar Quanto leva Não sabia nem quanto era Que era muito Pra levar na mão assim Aí ele falou Leva Leva 40 mil Pô Caralho 40 mil Botou na bolsa 40 mil Aí eu Pô Pesado hein 40 mil Cheguei no hotel Aí abri a bolsa Aí peguei esses 40 mil reais Botei assim em cima da cama E falei Olha aí rapaz 40 mil reais Isso em 2015 Em cima da cama Um ônix Em cima da minha cama Aí eu comecei a pensar Não é isso aqui Meu game Dessa vez que eu vim pra vida Não sei se é Se você repete Se você Vem de novo Se você volta como cachorro Como diz o povo Se você Vira lagarto Pra virar borboleta Não sei o que que é Mas eu pensei assim Não é Esse game aqui Que eu vou jogar Tá ligado Tem esse game aqui Pra jogar Eu já entendi Se eu quiser ir atrás disso aqui Eu consigo empilhar Fazer 10 camas disso aqui Se eu quiser Mas meu game Não vai ser isso E aí foi que eu comecei A procurar Qual é então O propósito Tá ligado Se não é o dinheiro Se eu rejeito o dinheiro Não rejeito dinheiro Eu adoro dinheiro Mas eu digo Se eu rejeito o dinheiro Da forma que ele vem Entendeu A forma que ele vem É sempre oferecida Assim sabe E aí foi Eu falava até Por um menino Por um danilo Eu falava Mano o dinheiro tá no ar Mas pega o dinheiro Onde nós quiser Tiver a ideia Chegou lá Mostrou Falou Tenho meu valor Por eu ser eu E tudo mais Nós conseguimos pegar esse dinheiro Não precisa ficar correndo atrás dele Igual Igual o maluco não E aí o propósito Que eu achei É o Piauí É a minha galera Que sempre foi Muito esquecida Muito deixada de lado Porque eu imagino também Que tem muitos caras que nem eu Muito Muitas meninas que nem eu Assim tá ligado No Piauí mesmo Tá ligado Alguém Mas O mundo é muito cruel Com essas pessoas Tipo comigo foi Porra Pra chegar até aqui Meu amigo Tanta caminhada Tanta coisa Tanta coisa Que aí você Chega um momento Que você para e pensa Assim não Eu preciso Eu preciso parar Me aquietar Um pouquinho Pensar melhor Tirar um tempo pra mim Tirar um tempo Pra brincar Seu pessoal agora deve estar assim Meu Deus Não parar Pelo amor de Deus Pra ficar com a minha mãe Não mas eu vou te falar Pra falar a verdade Não tão assim Sabia Esse se entende Porque quem gosta Exatamente Quem gosta de mim Fala assim Mano Você tá certo Faça isso por você Teve seu tempo Então se eu não fizer É realmente como se eu estivesse Ignorando os sinais Entendeu